Ela vem com seu jeitinho, me trata com carinho, me chama de benzinho Cabelo enrolado, tô bem caracolado, me deixa amarrado Que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo não Preta, da cor do pecado, estou apaixonado, totalmente bolado Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo não Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo não Ela vem com seu jeitinho, me trata com carinho, me chama de benzinho Cabelo enrolado, tô bem caracolado, me deixa amarrado Que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo não Preta, da cor do pecado, estou apaixonado, totalmente bolado Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo não Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, que mexe comigo, ela é um perigo, não faz isso comigo não Preta, perfeita, perfeita, perfeita Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, perfeita, dona do meu coração Preta, perfeita, dona do meu coração Tchau.